Alô pessoal, eu sou Adriano Moraes e estou com essa dupla maravilhosa aqui, Evaldo Carvalho e Jaqueline. Gente, essa molecada é boa, pai e filha. E pra achar vocês, como é que é? Pra achar a gente no Facebook é só procurar Evaldo Carvalho e Jaqueline, no Instagram também, arroba Evaldo Carvalho e Jaqueline, se inscreva no nosso canal no YouTube lá, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Eu já deixei o meu, você tem que fazer também. Um abraço.